De princesa chama a hora de aventura Chega mais pra frente agora, por favor, aí Cuidado aí Candidata número 22 É Stephanie, de Rádio Serenico, toca live É um carista, um pouco atressado, eu acho que vai com o seu leite Valeu, valeu Eu gostaria de saber o que eu acho que no ano da 23 é a Sherry Não entende isso, porque não é a Sherry, de Rádio Serenico Bate na arte, é uma das áreas Os povos são difíceis, só para o que eu vou virar Dá um pedaço da sua rua ali Valeu, Sherry E a nossa última candidata do dia é a Lini, de Maiu, volta lá E a nossa última candidata do dia é a Lini, de Maiu, volta lá De Costa E a nossa última candidata do dia é a Lini, volta lá Obrigada, Lini E prontas, agora de volta pro palco Princesa chama, vem aqui E vamos lá E vamos lá crianças, agora é com vocês Quem gostou mais da princesa? Rádio e Lico Mara Queen Maiu Lico Alec Queen Alec Queen Lico Rádio e Lico Você é a vencedora da rodada As outras meninas brigaram pela participação Eu falei da primeira, ela não foi metade, mas aplaudiu Deixa pra...